Às vezes eu fico impressionado com uns ótimos filmes, filme bem produzido mesmo, surpreendentes, passam despercebidos por muita gente. Às vezes esses filmes não são nem lançados aqui no Brasil, ou pouquíssimos divulgados. E tem gente que vai descobrir sobre esses filmes muitos e muitos anos depois que eles foram lançados. E é por conta disso que nessa lista de hoje eu trouxe seis filmes impactantes e muito bons que vocês precisam conhecer. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E pra você que ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucasthemaia, pra mais novidades sobre o canal e filmes. E só pra avisar vocês que alguns desses filmes aqui foram lançados em festivais em 2017, mas comercialmente no cinema lá nos Estados Unidos ou vieram pro Brasil só em 2018. E agradecer também o meu aluno, Endel, do Inglês Sem Legendas, às aulas de inglês online, que ele me deu umas duas sugestões, pelo menos, desses filmes aqui. Então, muito obrigado, Endel. Se você não conhece, por um acaso, esse meu curso aí de inglês online, me manda um e-mail pra esse e-mail que tá aparecendo aqui. E sem mais enrolação, vamos lá, o primeiro da nossa lista, um filme que me surpreendeu bastante. Eu tô falando de Trollbreds, ou tradução literal de Puros Sangres. Esse filme é bem diferente, estranho, principalmente da metade pro final, ele se torna bem impactante e imprevisível. Nesse filme a gente tem no elenco a Anya Taylor-Joy, que é a mesma protagonista do filme, A Meia Bruxa, uma atriz que tá crescendo muito em Hollywood, tá fazendo muito filme de suspense aí, nos últimos três anos, pelo menos. A gente também tem a atriz Olivia Cooke, que também tá muito bem aqui, a personagem dela é bem bizarra. E o ator Anton Eichin, que foi um dos últimos trabalhos do ator, que infelizmente faleceu recentemente. O filme segue a história de duas adolescentes, de classe alta, que elas já foram muito amigas, e passaram um tempo aí afastadas, e por conta da pressão de uma das mães delas, elas acabaram retomando o contato. E esse contato vai mudar a vida delas, porque elas acabam se descobrindo, elas não são quem elas parecem ser. E isso implica em circunstâncias muito mais intensas do que a gente pode imaginar. Então é um filme que os primeiros 30, 40 minutos são bem pacientes. Você precisa ter paciência, você precisa admirar o que é feito com a atmosfera, e com o estudo daquelas personagens, e como elas vão mudando no desenvolvimento da história. Se você pegar mesmo a personagem da Anya Taylor-Joyne, no início do filme, como ela fica no final, a transformação é bem assustadora. O filme, como eu disse, ele até tem uma estrutura meio bizarra, estranha, mas você está procurando uma produção mais fora da caixinha, que de uma certa forma vai te surpreender, Troll Bradst é pra você. Esse filme foi dirigido por um cineasta recente, chamado Corey Finlay, e eu vou ficar de olho, porque eu acho que ele é bastante promissor, inclusive ele consegue equilibrar muito bem o suspense, umas pitadas dramáticas, e também comédia. Agora imagine você um filme gravado inteiramente com um iPhone 7 Plus, imaginou? Pois é, eu estou falando de Uncene, ou a tradução aqui para o Brasil veio para Distúrbio, um filme desse ano, de 2018, que eu até, sei lá, duas semanas atrás nem sabia da existência, fui lá assistir e me surpreendi bastante. O filme ótimo, um filme que, né, não pense você que porque ele foi gravado com um iPhone 7, que a qualidade dele é inferior, não. É um filme muito bem produzido, é um filme do Steven Soderbergh, que já dirigiu Onze Homens e um Segredo, Magic Mike, e aqui ele faz uma coisa muito menor, uma história de suspense, um lance mais experimental, psicológico. O filme custou apenas um milhão e meio para ser realizado, mas tem um baita elenco. A protagonista é a Claire Foy, uma das atrizes mais cotadas aí dos últimos anos, mais um nome que você pode ficar de olho aí, que ainda vai fazer muitas coisas aí pela frente. E a gente tem uma participação ali surpreendente do Matt Damon, não vou entrar em detalhes com a participação dele, mas do nada ele apareceu, eu falei, opa, como assim? E na história a gente segue uma mulher vivida pela Claire Foy, de meia-idade e tal, e ela trabalha, tem uma vida meio, até meio depressiva e tal, meio chata, e ela insiste que ela tem um stalker, tem um cara que persegue ela, e até que por uma confusão ali, logo no início do filme, ela é internada em uma clínica psiquiátrica, e ela fala, não, vocês erraram, esse aqui não é o meu lugar, inclusive o filme faz isso muito bem, você durante muito tempo fica naquela sensação de dúvida, será que essa mulher é doida mesmo? Será que colocaram ela ali por um engano? Será que tem uma conspiração por trás daquilo? Então isso é muito legal, e você vai ser surpreendido, muito provavelmente, aí da metade para o final. Mais um filme de suspense, que tem ali umas pitadas de humor, mas não fica nada forçado, e por mais que seja um filme que usa de vários elementos que a gente já viu nesse tipo de filme, ele consegue revitalizar algumas outras coisas, a protagonista, Claire Foy, que está muito bem aqui, e é um filme que você precisa conhecer. E o número 3 da lista, que também é muito bom, é o filme You Were Never Really Here, ou na tradução literal, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. É um filme da Lynn Ramsey, essa diretora, ela fez Precisamos Falar Sobre Kevin, então já vai esperando o famigerado soco no estômago, que esse filme também consegue te proporcionar isso. É um filme também diferente, e ele segue, a gente tem ninguém mais, ninguém menos, do que o Joaquim Phoenix, no papel principal, ele faz um veterano de guerra, que hoje trabalha em resgatar meninas que são sequestradas. Então é um cara frio, apático, triste, que vai lá, faz o trabalho dele, faz umas vítimas no meio do caminho, e não quer ser visto como herói, só quer receber a graninha dele lá. Até que tem uma dessas missões que dão errado, e o cara precisa ir atrás de uma menina, e aí você vai lá atrás da história pra não estragar a sua experiência. Um filme cru, um filme que, apesar de ter momentos violentos, a diretora opta por não mostrar alguns momentos de ação, por exemplo. Ela mostra o pós-ação, e isso acaba gerando uma sensação de desconforto, você fica naquela onda de tipo, o que será que aconteceu? Como será que o cara resolveu aquela situação? A interpretação do Joaquim Phoenix aqui tá muito fria, ele passa um cara quase sem vida, você quase tem vontade de chorar, tem muita gente que, inclusive, compara esse filme com o Taxi Driver, e eu acho que a comparação é válida, tem alguns elementos, principalmente entre os protagonistas, que são bem semelhantes mesmo. Então se você quer um filme tenso, impactante, diferente desses filmes habituais, de ação, esse filme aqui é interessantíssimo. E o número 4, um filme que eu já até mencionei aqui no canal antes, ele é francês, chamado Revenge, ou Vingança. É um filme que tem uma vibe muito parecida com aquele filme, A Vingança de Jennifer, lá da década de 70, ou Doce Vingança, uma franquia que muita gente curte, mais atual. Na história, a gente segue três caras casados, bem de vida e tal, que todo ano eles vão caçar num lugar desértico, lá numa casa, uma casa bonita e tal. Só que dessa vez, um dos caras resolve levar uma menina, e aí dá uma confusão danada, né, e eles acabam deixando essa menina pra morrer, e você não pode reclamar que isso é spoiler, porque o nome do filme, a premissa dele é Vingança. Então essa menina vai voltar com tudo pra se vingar desses três caras lá no meio do deserto. Cenas, algumas delas, bem difíceis de assistir. E o filme tem, muitas vezes, uma vibe até meio trash, né, então quem gosta desse tipo de filme vai se amarrar nesse aqui. Ele tem também cenas de tensão, adrenalina, né, aquele tipo de cena que você se encolhe, assim, na cadeira, sabe? E é um filme muito bem dirigido, eu gostei muito da fotografia desse filme, as cores são fortes, é o que eu costumo dizer sobre Vingança, é aquele tipo de filme clichê, a gente já viu essa história várias outras vezes, mas é um filme tão divertido e tão bem feito, que definitivamente vale muito a sua assistida. E falando em Vingança, o penúltimo da nossa lista também tem bastante isso presente na temática, eu tô falando de Upgrade, e esse filme é protagonizado pelo sósia do Tom Hardy, o Logan Marshall Green, cara, esse ator é idêntico ao Tom Hardy. E mais uma vez, a gente tem uma história que já foi contada outras vezes, mas o filme flui tão bem, ele é tão bem feito, e tem cenas tão instigantes, que você acaba gostando bastante do filme. Ele segue um cara, em uns anos no futuro, só que é um cara que não gosta muito da tecnologia, ele é mais old school mesmo e tal, e acontece uma reviravolta tremenda na vida desse cara, que como o único e último recurso pra sua vingança, pra ajudar na sua missão, ele precisa usar a tecnologia, e ela é usada de maneira bem peculiar, com uma inteligência artificial. As cenas de ação desse filme também são bem diferentes, sabe, eles conseguem fazer uma coisa meio robótica, em que a porradaria, ela não é como você costuma ver, não. Algumas pessoas podem achar meio estranho, mas eu achei bem diferente, bem interessante. E o roteiro, como todo bom filme de suspense, apesar de alguns clichês, também reserva alguns plot twists, algumas surpresas aí, no meio do caminho, até o final do Longer. E também consegue, apesar do mistério, adicionar uma certa dose de humor ali, outro filme que vale a pedida. E o último filme da lista que eu me amarrei muito é o Mandy. Eu gostei tanto desse filme que eu acabei fazendo uma crítica só pra ele aqui no canal, coisa que eu não faço com muita frequência. Um filme protagonizado pelo nosso queridíssimo Nicolas Cage, visualmente uma coisa, uma viagem alucinante, bem diferente também, com tons meio roxos, rosa, azul, por quase todo o filme. A história segue um casal que mora num lugar próximo da floresta, lá nos anos 80, tranquilamente, pacificamente, vivendo a vidinha deles de boa. Aí chega um grupo de religiosos extremistas lá e começa a infernizar a vida dessa galera. E adivinha qual é a temática desse filme também? Vingança. O povinho que anda vingativo nesse cinema. Ou será que o público é que gosta tanto assim de filme com essa temática? Eu só sei que esse filme também aqui vale muito a pena, tem cena violenta também, tem o Nicolas Cage com uma ótima atuação, horas muito controlado, horas quando necessário, o cara, né, solta a franga lá, grita e chora. Um filme com elementos de terror aí, em muitos momentos, ele até me lembrou Evil Dead bastante, né, que é um clássico aí do Sam Raimi. Então, se você curte aquela vibe de filme, Mandy é uma pedida obrigatória. Então, vai atrás dele. Bem, então é isso, galera. Espero que nessa lista toda, pelo menos aí uns três ou quatro, você não tenha assistido, porque aí fica mais opções. São filmes que eu gosto bastante. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que vocês também vão gostar muito. Deixa aqui nos comentários os que você já assistiu, se você gostou ou não. ou se você assistir um desses depois, vai volta aqui e me fala que eu sempre leio os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, curte, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que também é muito importante aqui para o canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. e até mais.